PT decide adiar a troca do candidato do partido à presidência e anuncia que vai entrar com recurso para garantir a candidatura do ex-presidente Lula. Fernando Haddad, candidato a vice na chapa do PT, esteve com Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba, hoje por duas vezes. Foi o primeiro encontro do ex-prefeito com Lula após a decisão do TSE, que barrou a candidatura do petista. Em coletiva, o ex-prefeito anunciou que o partido vai recorrer da decisão do TSE no Supremo Tribunal Federal e na ONU para garantir a candidatura de Lula. Neste momento, o PT descarta trocar o ex-presidente Lula por Fernando Haddad como cabeça de chapa na disputa presidencial. Na madrugada de sábado, o TSE barrou a candidatura de Lula. A maioria dos ministros entendeu que o petista é inelegível com base na lei da ficha limpa, por causa da condenação em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. A pena dele é de 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro. No TSE, os advogados do petista basearam a defesa na recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que há duas semanas recomendou que Lula não seja impedido de disputar a eleição enquanto estiver recorrendo da condenação na Lava Jato. O relator Luiz Roberto Barroso rebateu. Disse que o comitê é um órgão administrativo sem competência jurisdicional e que a decisão não era vinculante no Brasil. O ministro foi acompanhado por outros cinco. Apenas Edson Fachin foi contra. A corte também proibiu o ex-presidente de participar de atos de campanha, incluindo no rádio e na TV. Ele só pode aparecer no horário eleitoral como apoiador. Hoje, o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, barrou uma inserção do PT no rádio por descumprimento da decisão do TSE. O partido ainda apresentava Lula como candidato.